Salve rapaziada, mano, como é que cês tão? Mais um vídeo de react, velho, hoje, mano, eu sempre tive essa dúvida, tá ligado, Goku vs Saitama, tá ligado, e quem é o mais forte, mano, qual o mais forte, tá ligado, e velho, eu não assisto muito o Unpunch Man, mas muito, tipo, muitas pessoas falam mesmo que o Saitama, se pá, ele vence do Goku, tá ligado, e, mano, o universo de Dragon Ball, vem, é muito forte, mano, tipo, com o ataque de kill, o Goku consegue destruir a terra inteira, tá ligado, Literalmente, mano, então, eu quero muito ver isso aí, porque eu não conheço o Saitama, mas, mano, vamos ver aqui esse vídeo, mano, do Goku vs Saitama Power Levels, né, velho, então, é isso, rapaziada, deixa o like, vamos dar pra ele aqui em 3, 2, 1, e play, mano Tá, Goku criança, Saitama criança, ah, Saitama antes do treino, caraca, o Saitama tinha cabelo, velho, que foda Tá, 6 de Power Levels e Goku 10, é, também é meio óbvio Mid Training, que o Saitama treinou um pouco 50, ó Ah, 22 Budokai Ah, tá 180, ó, já ficou mais forte, mano Ah, o casual, o Saitama 500 já é forte, mano 500 já é forte, velho, e é onde ele fica a Pic Dunnit, no caso do Careca Ah, o Goku vs Piccolo 300, é, Saitama fica, é, um pouquinho mais forte aí 200 de poder a mais Ah, Goku vs Haditz Hum, é Ainda mais fraco 416, mano 416, mano, poxa Mas, mano, quando ele ativa o Kaioken Mas, eu sei que é mais de 8 mil, mano, certeza 24 mil, é Meio óbvio Kaioken também, né, velho Oh, Goku Super Saiyan já, mano Nossa, 1 milhão, né, certeza Nossa, 150 milhões, mano Meu Deus, velho Muito forte, mano Normal Punch, Saitama Topou 450 milhões, mano Oh, Super Saiyan, Grade 2, Goku Acho que deve ser mais fraco Esquece 900 milhões, mano Meu Deus, velho Quase um bilhão, literalmente Caraca, velho Cell Games O jogo de celular É, 2 milhões e 250 mil Não, é 2 bilhões Caraca, desculpa aí 2 bilhões e 250 mil Ó, Goku Super Saiyan 3 Nossa, 24 bilhões, velho Hum É Nossa Hum Goku tomou um pau aí, velho Nossa, nossa, velho Meu Deus, mano Super Saiyan God Agora sim, mano Nossa Saitama, 100 bilhões, velho Meu Deus, mano Nossa 6 trilhões, mano Tomou um pau aí já, velho 6 trilhões, mano Não, é impossível Ah, não Esse pau vai passar sim Porque é o Serious Mode No caso, modo sério Do Saitama 100 trilhões, velho Meu Deus, mano 100 trilhões, velho Mano Ah Base Tipo No Dragon Ball Super Nossa, velho Forma base, mano Nossa 90 trilhão, velho 90 trilhão, mano Literalmente Nossa Hum Super Saiyan Blue Aí já passa Aí agora Acho que o Saitama Não vai ter como passar mais, né 100 quintalhão, mano Meu Deus, velho Tá Saitama Serious Punch Hum Ô, tá dando uma batalha boa aí, hein Meu Deus, velho Tá Atrapassando todo mundo, mano Meu Deus, velho Nossa Mas, mano Ó Esse aí é o Superior Incompleto O Saitama Acho que vai passar isso aí Mas, mano Quando for completo, velho Aí não vai ter como não, mano Sinceramente 5 Nossa Hum É esse aí, Saitama True Power Nossa, velho Mesmo assim Passou ainda, mano Nossa 12 e 6 a leão, mano Nossa, velho Tá Whis Que? Não sei qual é isso aí Mas, beleza Versus Moro, mano Quem é Moro, velho Tá bom, né Ah Agora sim Não vai ter como passar o bicho Esquece Não vai ter como passar o bicho, mano Esquece Saitama Já perdeu já, velho Nossa, velho Esquece, mano Até sem querer aqui Voltei um pouco o vídeo Mais velho Na moral, mano Tô de cara Olha isso, velho Cada um Trapassa, tá ligado Mano Como assim, velho Deu uma batalha Mano Deu uma batalha muito boa Essa aqui Acho que foi o melhor vídeo De Power Level Que eu já reagi, velho Eu não tô nem zoando, mano Literalmente, rapaziada Mas é isso, mano Esse aqui foi o vídeo, tá ligado Goku aqui venceu, né, mano Como sempre É, também é meio óbvio, né, mano Instinto superior completo, velho Ô, merda Voltei aqui o bagulho sem querer Então é isso, rapaziada Mano, como eu tava falando Esse aqui foi o vídeo, velho Deixa o like, mano E na moral Comentem o que você achou Desse Power Level Porque, velho Na moral Deu uma batalha muito boa Mas, velho Goku venceu, mano Já tava esperando Já, velho Porque Instinto superior, né, mano Fazer o que, rapaziada Então é isso, mano Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau